E a sexta-feira começou com temperaturas negativas entre o sul e o sudeste do Brasil. Em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, a mínima registrada foi de 3,4 graus negativos. E em Monte Verde, Minas Gerais, a temperatura foi de menos 0,1. Enquanto isso, as chuvas seguem fortes no nordeste do Brasil. E quem vai falar para a gente tudo sobre a previsão do tempo é o meteorologista aqui do Canal Rural, Arthur Miller. Boa tarde, Arthur. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Bem, como podemos ver na imagem de satélite, nuvens carregadas principalmente na região norte e nordeste do Brasil e na faixa mais extremo norte devido à zona de convergência intertropical, a Z-City. Também temos aqui já um pouco de nebulosidade devido a uma frente fria que vai avançar sobre a região sul no final de semana. Porém, é uma frente fria que está mais afastada para o oceano, porém, deve influenciar o tempo. O tempo, por falar nisso, nas próximas 24 horas temporais aqui em toda a faixa azul clara do mapa pegando o nordeste até o Pará e também faixa sul do Rio Grande do Sul. Lembrando também que onde tivemos aí temporais na região nordeste, principalmente aí na Bahia, Sergipe e Maranhão, com volumes de chuva entre 30 e 40 milímetros e que causaram transtornos na cidade. Tá certo. A gente vê nesse mapa aí, né, que esse sol todo não quer dizer calor também. A gente não teve nenhuma geada em área produtora que fosse aí significativa, principalmente para os cafeicultores ali do sul de Minas Gerais, região de Monte Verde também ali. Não tivemos geadas significativas. Mas é claro que esse frio continua para as próximas 24 horas, inclusive no fim de semana. E a pergunta que eu faço agora para o Arthur é justamente essa. A gente ainda vai ter risco de geada nesse fim de semana? E como é que fica esse frio no centro-sul do país, Arthur? Pois é, Priscila. Então, essa condição de geada e para a próxima madrugada também vale para a Serra Catarinense e também aí sul de Minas Gerais, pegando aí também a região de Monte Verde novamente. Esse ar frio deve ainda perdurar até o início da semana, porém a partir da metade da próxima semana começa a esquentar um pouco. Só que já adiantando um pouco, tem uma frente fria e forte que vai aí na virada do mês subir a região sul, vai trazer tempo mais severo e também vai derrubar as temperaturas aí no começo de junho. Ou seja, a próxima onda de frio já tem data marcada, que é no dia 1º de junho. Então, vai vir frente fria naquele combo, né? Frente fria seguida de massa de ar de origem polar que vai derrubar as temperaturas. E aí, para as próximas 24 horas, como é que ficam as temperaturas, Arthur? Para as próximas 24 horas, temos aí em Umuarama, Paraná, tempo ensolarado, com máxima de 25 e mínima de 12. Em Padronal, Mato Grosso, também tempo ensolarado, com máxima de 31 e mínima de 20. Em Gurupi, no Tocantins, tempo também ensolarado, com máxima de 32 e mínima de 22. Região centro-oeste até parte da região norte, aí com temperaturas máximas até podendo chegar a 34, 35 graus. Então, fica o alerta para as altas temperaturas e em Juruti, no Pará, tempo chuvoso, com máxima de 30 e mínima de 25. Os acumulados de chuva para os próximos 5 dias vão se concentrar ainda na região nordeste. Nessa faixa verde e amarela do mapa, que também compreende aqui a parte norte do Amazonas e também de Roraima. Essas manchas em amarela e significam em chuvas acima de 100 milímetros nos próximos 5 dias. E já olhando para o período entre 26 e 31 de maio, essa chuva deve persistir lá na região norte, com volumes aí que podem até chegar a 150 e 200 milímetros no extremo norte de Roraima. Então, ou seja, quase 300 milímetros em Roraima nos próximos 10 dias. E volta a chuveir aí bastante na região sul, até pegando parte do centro-sul do Mato Grosso do Sul, com volumes que podem chegar a 100 milímetros aqui na faixa norte do Rio Grande do Sul e também o oeste de Santa Catarina e sul do oeste do Paraná. Ou seja, isso aí é aquela chuva que você já está falando, que na virada do mês tem frente fria com o combo de massa de ar de origem polar, dá para ver. Agora, Arthur, eu quero chamar a atenção aqui para uma notícia internacional, porque a Itália registrou o maior volume de chuva do século na região de Emília România, com a destruição de vilarejos e fazendas inteiras. Choveu o equivalente a seis meses em apenas 36 horas, em um dia e meio. Esse tipo de ocorrência também está ligada às mudanças climáticas, Arthur? Pois é, esse evento não é comum, como você falou, parece que essa chuva não ocorreu lá nos últimos 100 anos. Então, é o seguinte, o sistema de baixa pressão atuou lá na região e aí a combinação de calor e umidade fez essa chuva de forma torrencial, um grande volume, seis meses em 36 horas é um absurdo. Esse volume aí atingiu cerca de 23 municípios e foi variado. Em alguns lugares choveu 200 milímetros, mas teve outros que choveu 500. Nossa! Ou seja, 500 milímetros em um dia e meio. Ou seja, até vimos em algumas imagens ali a questão de porcos nadando para fugir, para não morrer afogado, e também lavouras totalmente inundadas, sem falar destruição de estradas e pontes e tudo mais, aí chegando a afetar quase 5 milhões de pessoas direto e indiretamente. Teve também 13 mortos, cerca de 10 mil pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas e 5 mil estão ilhadas lá esperando socorro da defesa civil italiana. E só para o pessoal que está nos assistindo ter uma noção, 500 milímetros de chuva em um dia e meio é como se a gente jogasse 500 litros de água, não é isso? Em um quadradinho de um metro quadrado. Então você imagina, como é que escoa tamanha quantidade de água em um dia e meio? Realmente uma situação muito preocupante, né? E a gente vê que até chuvas de 50, 100 milímetros já provocam estragos. Isso num curto intervalo de tempo. Imagina 500 milímetros, né Arthur? Isso, e essa região já vinha sofrendo com seca, estava chovendo muito pouco nessa região. E isso vem ao que a gente vem alertando sobre as mudanças climáticas, que a tendência é essa. Temos chuvas mal distribuídas, quer dizer, as chuvas não vão estar mais bem distribuídas e quando chove, chove tudo num curto período causando problemas. Ou seja, não chovia e depois quando choveu, choveu 1500 milímetros. Arthur, obrigado aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Tenha um ótimo fim de semana e a gente se vê novamente na segunda-feira. Segunda-feira você vai estar no Rural Notícias, né? Exatamente. É, o Arthur está aqui, olha. Segunda-feira a Amanda vem aqui. Isso, segunda-feira a gente vai ter a Amanda Souza aqui nos estúdios do Mercado e Companhia. Então aqui um time de meteorologistas para atender aí os nossos telespectadores. Obrigada. Obrigado, Priscila. Bom final de semana. Bom final de semana para você que nos acompanha.